Nesse fim de semana, a Fórmula 1 volta a correr no Red Bull Ring, onde Max Verstappen venceu com facilidade no domingo passado. A Fórmula 1 já correu na mesma pista em dois fins de semana seguidos. Foi em Silverstone no ano passado, onde foram disputados o Grande Prêmio da Inglaterra e, em seguida, o Grande Prêmio do aniversário de 70 anos da Fórmula 1. De uma corrida para outra, a Pirelli mudou os pneus, passou da gama mais dura para a intermediária. Nesse fim de semana, a Pirelli vai fazer a mesma coisa. Os pneus que vão ser usados no Grande Prêmio da Áustria vão ser mais macios do que os usados no domingo passado, no Grande Prêmio da Stylia. Será que essa troca de pneus vai bastar para mudar o resultado da corrida desse fim de semana? Será que a Mercedes vai conseguir virar um jogo que a Red Bull vem vencendo há quatro corridas? É disso que nós vamos falar quando eu voltar, daqui a pouquinho. Pelo que se viu no Grande Prêmio da Stylia, vai ser necessário mais do que pneus macios para tirar o favoritismo de Max Verstappen na pista da Red Bull. Verstappen está no auge. Já Maduro, ele tem juntado tranquilidade à sua enorme habilidade. Os erros de outro ano parecem ter ficado definitivamente no passado. Isso tem permitido a Verstappen aproveitar ainda melhor a inegável superioridade do carro da Red Bull. O modelo atual, o RB16B, é uma evolução do RB16 do ano passado. E seu aperfeiçoamento não para. A cada corrida, a equipe traz novas peças que melhoram instantaneamente seu comportamento, tanto nas retas quanto nas curvas. Essa vantagem permite que seus carros usem asas muito menores do que as dos adversários e, mesmo assim, sejam mais eficientes nas retas e nas curvas. E ainda tem uma participação extremamente importante do motor Honda. Ou melhor, da unidade de potência. Como se sabe, atualmente os motores convencionais são complementados pelos tubos compressores e pelos sistemas de recuperação de energia. São vários elementos coordenados por uma central eletrônica que vigia tudo o que acontece com eles e faz as adaptações necessárias imediatamente. É esse conjunto que se passou a chamar de unidade de potência. Essas unidades foram homologadas pela FIA no início do ano e só podem receber atualizações para melhorar sua resistência, não o desempenho. Qualquer modificação tem de ser submetida à FIA, que comunica tudo o que foi mudado às outras fabricantes de motores. A ironia é que a Honda ganhou mais potência exatamente por ter feito uma atualização de segurança. Na primeira versão, a unidade de potência japonesa apresentava vibrações que ameaçavam a segurança delas. Para evitar quebras, a Honda teve de abrir mão de parte da potência e passou a trabalhar abaixo do seu potencial máximo. Na segunda versão, estreada no Grande Prêmio da França, os novos softwares eliminaram essas vibrações e agora a Honda pode extrair toda a potência disponível. Ganhou de 10 a 15 cavalos. O resultado foram duas vitórias de Max Verstappen, na França e na Styria, nas duas vezes com direito à pole position e, em ambas, com mais de dois décimos de segundo mais rápido do que a Mercedes de Hamilton. É contra isso que a Mercedes tem de lutar neste fim de semana, mas seu arsenal não parece ser suficiente. O diretor técnico, James Ellison, confirmou que ainda virão inovações na parte aerodinâmica e na unidade de potência, mas dificilmente elas estarão disponíveis neste fim de semana. A melhor esperança da equipe alemã parece ser a estratégia, como ocorreu na Espanha. Mas a Red Bull tem evoluído nesse quesito e superou a Mercedes na França usando exatamente a mesma tática. Trocar pneus uma segunda vez, possibilitando a Verstappen ultrapassar tanto Hamilton quanto Walter e Bottas nas voltas finais. Sem inovações, o que resta à Mercedes é aprimorar o acerto de seus carros. Isso poderia ser valioso com a adoção dos pneus mais macios neste fim de semana, os C5, que neste ano só foram usados em circuitos de rua, Mônaco e Bacu, mas talvez nem isso seja possível. Sua vantagem de não ter que gastar tempo com as inovações aerodinâmicas, como a Red Bull precisa fazer a cada vez que traz uma peça nova, deve ser anulada pela necessidade de experimentar os novos pneus traseiros que a Pirelli deve introduzir na Inglaterra. Serão dois jogos por carro, um trabalho que exige tempo, mas merece muita atenção, já que esses pneus serão usados no Grande Prêmio seguinte. Com isso, cada piloto terá menos tempo dos treinos livres para conhecer melhor os pneus macios e adaptar os carros. Esses pneus C5 serão muito importantes na estratégia de corrida. Bem mais rápidos em uma volta, eles poderão forçar as equipes de ponta a abrirem mão de usarem os médios no Q2, sob pena de não passarem para o Q3 e largarem fora dos dez primeiros lugares, o que elimina qualquer chance de vitória. Por outro lado, como eles também duram menos, a estratégia de pneus deve ser de duas trocas em vez de uma só, como aconteceu no último domingo. Essa troca extra possibilita estratégias diferentes no que se refere ao momento das paradas, mas expõe as equipes a erros que podem afetar os resultados de seus pilotos. Assim, Max Verstappen e Red Bull continuam como os grandes favoritos, e Lewis Hamilton e Mercedes como uma segunda força relativamente distante. Mas as coisas devem ser muito mais animadas daí para trás. A evolução da Ferrari e a Alfa Tauri de Pierre Gasly podem ser uma ameaça real a McLaren de Lando Norris, que foi o quinto depois de uma corrida tranquilíssima. Correr na mesma pista em fins de semana seguidos equivale a uma pré-temporada para todas as equipes. Erros são corrigidos, e todas as informações escolhidas na primeira prova são aplicadas na segunda. É natural que todos evoluam, mais ainda quem não andou tão bem na primeira vez. É nisso que apostam Fernando Alonso, que chegou em nono, e Esteban Ocon, que teve um fim de semana péssimo no Grande Prêmio da Estilha. Os dois acreditam que os carros da Alpine não estavam com acerto ideal, o que podem corrigir agora. É o caso também de Daniel Ricciardo, que compensou parcialmente seu qualifier ruim com uma ótima largada. Ele passou de décimo terceiro para oitavo na primeira volta. Mas um problema elétrico lhe custou a perda de cinco posições e o jogou para trás no resultado final da corrida. Essa repetição deixa todo mundo esperançoso. Até a própria Mercedes, que usou um acerto que seu principal engenheiro, Andrew Shovlin, chamou de maluco. Mas pelo menos até agora, não dá para acreditar que haja algum acerto que faça a Mercedes virar o jogo contra a Red Bull. Nem que troque sua equipe de engenheiros por um colegiado de psiquiatras. Eu fico por aqui e lembro que as apostas continuam abertas no bolão do Lito. É só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br, e deixar seu palpite para a pole position, primeiro, segundo e terceiro colocados, e o autor da volta mais rápida. Eu volto na sexta-feira com análise do primeiro dia de treinos. Até lá, muito obrigado e um grande abraço para vocês.